Eu não sou cristão Eu não sou maluco, nem sou careta Minha tribo sou eu Pobre de quem não é cacique Nem nunca vai ser pajé Pobre de quem não é cacique Nem nunca vai ser pajé Eu não sou cristão Eu não sou ateu Não sou japra, não sou ticano Não sou europeu Eu não sou negão Eu não sou judeu Não sou do samba, nem sou do rock Minha tribo sou eu Eu não sou playboy Eu não sou prebeu Não sou hip-high Fisque, red, nasa e fariseu A terra se move Falou galileu Não sou maluco, nem sou careta Minha tribo sou eu Ai, 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 ai Pobre de quem não é cacique, nem nunca vai ser pajé Pobre de quem não é cacique, nem nunca vai ser pajé Pobre de quem não é cacique, nem nunca vai ser pajé Sai do chão, sai do chão, sai do chão Pobre de quem não é cacique, nem nunca vai ser pajé Pobre de quem não é cacique, nem nunca vai ser pajé Pobre de quem não é cacique, nem nunca vai ser pajé Pobre de quem não é cacique, nem nunca vai ser pajé Pobre de quem não é cacique, nem nunca vai ser pajé Não sou japa, não sou titano, minha tribo sou eu Não sou hip, hype, espirred, minha tribo sou eu Não sou do samba, nem sou do rock, minha tribo sou eu Pobre de quem não é cacique, nem nunca vai ser pajé Pobre de quem não é cacique, nem nunca vai ser pajé